O que eu vejo só ajuda a confusão Eu sei que fechar os olhos e tampar os ouvidos não é solução Eu sei que queres o meu bem, mas nem sempre o resultado é igual à intenção Se estar certo é munição De que serve ter razão, de que serve ter razão Se estar certo é munição O amor sem chance Olha lá, olha lá Este coro tem mil vozes, pedes-me a refinação Mas para cada voz um tempo, para cada voz um tom, para cada cabeça há uma sentença Você está certo é munição Porque serve ter razão Porque serve ter razão Se estar certo é munição Se estar certo é munição Sempre um bloqueio, cai-cais, na real tropezas A vida são peças, man Tu queres um conselho sincero, a sério não peças, man Andamos todos baralhados É qualquer opera lá E somos todos derrotados Se aos quem puder A tua munição Qual é? Não haver das chuva de cabala verde Não há setas, nem mapas, nem guias Ou fias Todo mundo confia De pé que és Na vida aprendi a ser prática Minha munição é amor É mais fácil Como é que é? Ora Você está certo é munição É mais fácil É munição Fica sempre que é vazão Fica sempre que é vazão Ora Uh, 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 uh Ei, ei Se estar certo é munição É, é, é Uh, 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 uh O amor se está munição Tudo a ser, tudo a ser Tudo a ser Uh, uh, uh Clap Hey Essas palmas Bora Uh, 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 uh Under pressure Uh, uh, uh Peace, 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 peace